E aí galera, firmeza? É o seguinte, eu queria falar pra vocês aqui do Popcorn Time Não sei quantos já utilizam ou já utilizaram Foi um que eu falei outro dia aí com o Cervele Que ele questionou, até comentou que era pirataria, tá? Mas ele não é uma pirataria, digamos assim, ele é um código aberto Ele é um código aberto, ele é um projeto Assim como o Linux e dentre outros Ele funciona sem ser pago O código pode ser compartilhado Então como o código aberto, aqui você tem várias opções Você pode baixar os filmes Tem filmes até novos, como Batman vs Superman Zootopia, Deadpool, pra quem curte Aqui é 13 horas Como também o interessante dele é pra quem curte seriado Ele tem várias séries, como Dexter Pra quem curte o lance de psicopatia Tem aqui também os Simpsons, House, Lost, Sweets, House of Cards Eu curto bastante uma série aqui Ele é uma pirataria Ele é meio, implicitamente baixado, né? Esses vídeos em torrents Quem não sabe o que é um torrent Pesquisa na internet Se quiser perguntar também, eu explico depois o que é um torrent Mas é super seguro, não tem vírus Baixa temporariamente Em arquivos temp No teu PC, no teu notebook Ou no tablet Se você gosta de curtir assim um filme no tablet Mas é muito legal, tá? Então fica a dica aí pra quem curte assistir filmes E aí